Alunos do quinto ano vestiram a pele de GNRs e condutores durante a segunda ação de prevenção rodoviária organizada pelo Motoclube de Rebordosa. Estás aqui feito GNR. Sim. E porquê? Para ver se apanham alguém distraído, alguém descuidado e também para passar umas multinhas. Ah é? E tu já apanhaste alguém? Não. Então estão a portar-se todos muito bem. Estão. Aprenderam bem a lição? Sim. Há bocado estávamos a dizer que isto aqui era uma caça à multa. Então porquê? Porque há polícias a passar multa quem não meter as regras. E tu já sabias as regras do trânsito ou aprendeste alguma coisa nova hoje? Já sabia as regras do trânsito. Muito bem. Obrigada então. Obrigada. Estes pequenos GNRs e os pequenos condutores estão-se a portar bem? Sim, sem dúvida. Eles são, por vezes, os educandos dos adultos e com algumas aprendizagens que aqui são demonstradas, eles se calhar vão transmitir aos adultos alguns conceitos que às vezes os adultos escoram. Para além da parte prática, a ação contou com uma aula teórica na escola de condução parceira da iniciativa. Que as crianças tenham mais cuidado na deslocação que às vezes fazem a pé para a escola. Tem alguns cuidados a ter mesmo quando andam de bicicleta para usar as proteções, para quando andarem passeios não andarem em grandes grupos. Coisas básicas que às vezes são erros fatais. Estas regras-vaz são com estas idades que devem ser encutidas. Por isso é uma mais-valia para todas as crianças conseguir ter esta experiência do dia de hoje e saber que as regras de trânsito são para cumprir. A ação foi dirigida a 125 alunos de 5 turmas do 5º ano do Agrupamento Vertical de Escolas de Rebordosa.